Oi meu povo, olha, vamos compartilhar esse vídeo, é, porque gente, meu sonho é para o Rodrigo Fábio e gente, eu me chamo Francisco Nava dos Teclados e se você quiser compartilhar, por favor, compartilha esse vídeo, deixe seu like e se inscreva e estamos por aqui. É aquela força minha pequena aqui que eu sou e deve ser cantor, né Pai? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá, vamos todo mundo compartilhar aí para que chegue o Rodrigo Fábio, vamos dar uma palazinha aqui, né? E eu largo ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela. Na boca da minha vida, sei que eu não faço nada, e hoje vai com a briga, quando eu chegar em casa, eu vou dar uma palazinha, eu vou fazer a dor com ela, eu vou fazer a dor com ela, eu vou fazer a dor com ela. Ela não há palazinha, eu vou fazer a dor com ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela. Na boca da minha mulher, sei que eu não faço nada, e hoje vai com a briga, quando eu chegar em casa, eu vou dar uma palazinha, eu vou fazer a dor com ela, eu vou fazer a dor com ela, eu vou fazer a dor com ela. Na boca da minha vida, eu vou fazer a dor com ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela, e quando ela chega em casa, eu vou fazer a dor com ela. E quando ela chega em casa Eu não falo é muito mais Da boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje o raro abriga Quando eu chegar em casa Depois a briga chega o pé pertinho Ela chega o cara do vento louco Vem me abraçar Ela não larga eu Eu não vou pagar ela Ela não larga eu E eu não arrogo ela E quando ela chega em casa Eu não falo é muito vela E quando ela chega em casa Eu não falo é muito vela Chão! Boa noite meu povo Tchau! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!